Bem-vindos a Budag Nerd! A gente vai conferir as principais estreias de filmes nos cinemas em setembro, então fica ligado aí! Bom, e já no dia 6 de setembro a gente tem uma estreia que tá muito aguardada, né? Que é o filme A Freira. Bom, presa num convento na Romênia, uma freira comete suicídio. E pra investigar o caso, o Vaticano envia um padre e uma noviça. Os dois descobrem o segredo e encontram uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca, né? Medo, né? Também no dia 6 vai ser lançado A Vida em Família. A gente já fez vídeo de análise aqui no canal, então confere o link pra ver o vídeo. E ele conta a história, então, que na cidade de Desperata, o melancólico Filippo Pisanelli se sentia incompetente como prefeito. O refúgio dele é o amor pela poesia e ler pros detentos da região. E na prisão ele conhece o Patti, que é um ladrão de galinha. Esse ladrão e o irmão dele sonhavam em virar chefes da máfia, mas o contato com a literatura faz isso tudo mudar. E acaba rolando uma amizade entre os três, o que vai mudar bastante a vida deles. Bom, nesse mesmo dia, a gente tem a estreia do filme Alpha. E esse é um drama com mistério e conta a história de um jovem de uma tribo que se perde do grupo e é atacado por lobos. Durante o ataque, ele machuca um dos lobos, mas resolve não matar. Aí o lobo e o cara se tornam amigos, né? Esse é aquele típico filme de sobrevivência, né? Então parece bem interessante. E no mesmo dia estreia o filme Keen. E ele conta a história, então, de um garoto e de um irmão mais velho dele, que acabou de sair da cadeia. Eles têm que fugir dos soldados, de outro mundo, de agentes e de um bandido. E eles se protegem com uma arma bem diferentona. E uma agente do FBI é convocada para investigar esse caso. Esse filme é dos mesmos produtores de Stranger Things e A Chegada. Então, assim, por ter esses produtores, eu já me animei, já é um bom sinal. Bom, nesse dia também a gente tem a estreia do filme O Banquete, que é um suspense brasileiro que traz a história de um grupo de intelectuais que se juntam para realizar um jantar. E um desses intelectuais é o jornalista Mauro, que escreveu um artigo contra o Collor na época do impeachment. E corre o risco de ser preso naquela noite. Nesse jantar, conforme a tensão aumenta com a possibilidade da prisão, vários segredos públicos e privados vão sendo revelados. Esse é daqueles filmes que se passam em diálogos bem intensos num mesmo ambiente, né? Então, tomara que seja bem bom. Eu estou com boas expectativas para esse filme. E no dia 13 de setembro vai ser lançado o filme Carnívoras. E esse é um suspense francês que conta a história da Mona, que é uma atriz frustrada. Por falta de oportunidades, ela tem que morar com a irmã dela, que se chama Sam. A irmã dela tem a vida dos sonhos da Mona. Ela é bem-sucedida, é casada e tem um filho. E com o convívio, a relação delas começa a azedar. Olha, invejinha vai imperar aqui, hein? Medinho. Bom, e nesse dia também tem a estreia de um filme que parece bem interessante, que é o Hotel Artemis. E aqui a gente vê que no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos recebem cuidados médicos. A enfermeira, que é a Judy Foster, controla o lugar e ela acaba descobrindo que um dos pacientes está lá para assassinar alguém, né? Parece um filme com um conceito, assim, bem diferente. E nesse mesmo dia também tem a estreia do filme O Paciente, o caso de Tancredo Neves. E esse é um filme que conta parte da história do Brasil, né? Os últimos dias de vida do Tancredo Neves. Foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. Esse filme mostra toda a esperança da população e também a doença do Tancredo, né? Que depois de 39 dias de internação, ele morreu no dia 21 de abril de 85. E ele nunca foi empossado. Bom, e no mesmo dia tem a estreia de um filme que eu sei que está bem aguardado também, que é O Predador. E nesse filme o menino ativa o retorno dos predadores para a Terra. Olha a treta, né? Agora mais fortes e inteligentes do que nunca. Ex-soldados e um professor de ciência se juntam para lutar contra a ameaça e proteger o futuro da raça humana. Quem é aí que curte essa saga clássica demais, né? E no dia 20 de setembro a gente tem a estreia do filme Buscando. Aqui, né? Uma adolescente de 16 anos, ela desaparece e o pai dela pede ajuda para as autoridades locais. Ele não consegue muita ajuda, né? Não tem muito sucesso. E após 37 horas, o David, que é o pai, decide invadir o computador da filha para procurar pistas e descobrir o que aconteceu. E o diferencial desse filme é que ele se passa todo na tela do computador da menina. E nesse dia a gente também tem a estreia do filme O Mistério do Relógio na Parede. E aqui a gente vê o Lewis, de 10 anos, perdendo os pais e indo morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. E o menino acaba descobrindo que o tio dele e a vizinha, a senhora Zimmerman, são feiticeiros. Esse filme tem o Jack Black e a Cate Blanchett no elenco. Olha, o trailer indica que vai ser um filmão, né? Mas a gente vai ter que conferir. E nesse mesmo dia 20 vai ter a estreia do filme romântico Porto, uma história de amor. E nesse filme de romance a gente acompanha Matt e Jake que se encontram, por acaso, na cidade do Porto, no norte de Portugal. E juntos eles vivem uma noite que vai mudar para sempre a vida deles. E pelo trailer já deu para ver que vai ser bem dramático. Bom, nesse dia também vai ter a estreia do filme Traffic, Liberdade Roubada. Bom, aqui a Bria e o John estão nas montanhas com os amigos para passar o final de semana, quando acabam encontrando uma gangue de motoqueiros que vai perseguir eles. Bom, aí eles precisam se defender desse ataque para sobreviver. Vai ser sinistro. E aí agora a gente vai para as estreias do dia 27 de setembro. Então vamos começar com 10 segundos para vencer. Esse é um filmaço brasileiro. A gente já fez análise e a gente assistiu ele no Festival de Cinema de Gramado. Então a gente vai deixar o link da análise sem spoilers aqui desse filme para quem quiser assistir. E esse filme conta a história do boxeador Éder Joffrey e do pai dele, o Kid, que faz de tudo para fazer o cara um campeão. É um super filme, então a gente indica demais para vocês. Nesse dia também tem a estreia do filme 22 milhas. Bom, e aqui a gente vê um agente da CIA, que é o Mark Wahlberg, tendo que transportar um informante da Indonésia, do centro da cidade, para o refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância. Esse filme também tem no elenco o John Malkovich e a Rhonda Rousey. Parece ser daqueles filmes bem acelerados para quem curte a ação, né? E agora, no mesmo dia, a gente vai falar um pouquinho do filme A Primeira Noite de Crime, da saga Purge. Bom, então, com o partido político New Founding Fathers of America, acontece um experimento social de 12 horas sem lei. E o governo incentiva as pessoas a colocarem em prática a vontade de cometer crimes. Então, assim, é um filme super violento, né? Ele é o quarto filme da saga Purge. Olha, vale a pena. Para quem gosta de um filme um pouco mais violento, esse é um... Olha, provavelmente vai ser um filmaço. É um conceito bem diferente, né? Mas eu vou dizer que eu gosto muito dessa série. Nesse dia também tem a estreia da animação Pé Pequeno. E aqui a gente vê um abominável Homem das Neves tendo a certeza que os seres humanos existem. E ele vai fazer de tudo para provar isso para a espécie dele. Parece ser bem engraçado esse filme, né? E também nesse dia tem a estreia de Sansão. Sansão, olha, é um homem conhecido, né? Pela força dele. E um príncipe filisteu afasta o Sansão do amor dele. O que faz com que o Sansão se vingue por amor pelo povo dele e por Deus. Tomara que seja um filmaço. Nesse dia a gente também tem a estreia do filme Um Pequeno Favor, que conta a história da Stephanie, que é muito amiga da Emily. E quando a Emily desaparece, ela começa a investigar para descobrir o que aconteceu. Bom, no elenco desse filme tem a Anna Kendrick e a Blake Lively. Pelo trailer vai ser um suspense psicológico daqueles intensos, né? E agora o último filme desse mês que a gente separou para vocês é Uma Noite de 12 Anos. E esse é um filme que conta a história de violência, tortura e privações que passaram o José Mujica, que foi presidente do Uruguai, e outras figuras importantes durante o período da ditadura no Uruguai. E esse parece um ótimo filme para resgatar essa parte importante da história, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam dos filmes desse mês? Comenta aí embaixo, dá um like, se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí